É impressionante, mas hoje eu saí de casa e o tempo estava extremamente fechado, com muitas nuvens, chovendo bastante e a previsão era que essa chuva continuasse muito forte ao longo do dia. E isso foi aproximadamente 4 horas atrás. Mas olha como é que está o tempo agora. E assim, para quem saiu de casaco de casa, vai estar transpirando, suando bastante, mas isso acontece graças a mudança do tempo atmosférico. Você sabe muito bem que tempo são as condições atmosféricas em um determinado momento do dia, mas essas condições do tipo luminosidade, muitas nuvens, podem mudar com muita rapidez e isso vai provocar uma mudança do tempo atmosférico. Já o clima é algo que se repete durante muitos e muitos anos, o que caracteriza um local. Então é muito importante ficar ligado nessas mudanças repentinas de tempo atmosférico, tá? Um abraço forte, se cuida e que Deus te abençoe. Não esquece de elogiar alguém ainda hoje.